Onde estão os adoradores? Adore o Pai! Eis que é chegada a hora Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Onde estão os adoradores? Esses são os adoradores Que o Pai procura E a força do alto os revestirá E o fogo que abraza os avivará Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus Sobre o Seu povo está Brilhará 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 Adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. E a força do alto os revestirá. E o povo que abraza os animará. Sinais e prodígios irão demonstrar. Que a glória de Deus sobre o Seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também neste lugar. Libertará, libertará, libertará. O Senhor derrama sobre a terra, sobre toda fortaleza, a Tua força. E a força do alto os revestirá. E o povo que abraza os animará. Sinais e prodígios irão demonstrar. Que a glória de Deus sobre o Seu povo está. E a força do alto os revestirá. E o povo que abraza os animará. Sinais e prodígios irão demonstrar. Que a glória de Deus sobre o Seu povo está. Sinais e prodígios irão demonstrar. Perceba! Perceba! A força do alto já está sobre Ti! Aleluia! E a força do alto os revestirá. E o fogo que abraza os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar. Que a glória de Deus sobre o Seu povo está. E a força do alto os revestirá. E o fogo que abraza os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar. Que a glória de Deus está. Também neste lugar. E o fogo que abraza os avivarem. E o fogo que abraza os avivarem. Obrigado.